E galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Eternal. Fala, Caligamer. Olá, pessoal. É isso aí, galera. No último vídeo que vocês viram, que a gente deu uma aulinha de genética, né, entre aspas, nós estamos aqui com as nossas corujas. Eu falei que ia ficar fazendo elas aqui. Eu tinha aquele vídeo, acho que uns três dias atrás, e eu peguei pesado aqui para poder terminar essa coruja, né? Eu queria mostrar no próximo vídeo a nossa coruja terminada e meio que mostrar a vocês como a gente junta os status. Depois que eu fiz todas aquelas corujas, eu estirei começando com melee, né, sendo que eu tinha uma de estamina. Mas eu comecei a de estamina do zero porque a estamina tinha status inicial ímpar, então ela não ia conseguir chegar em 254. Nós fizemos assim. Eu fiz todas as corujas. Fiz coruja de vida, nós temos aqui uma coruja com vida, que tem ali a 254 em vida, né? Nós temos uma coruja aqui de melee, com 254 de melee, né? Ok? Nós temos uma coruja de estamina ali e temos uma de peso aqui. Elas estão separadas de peso ali, ali do lado, tá vendo? Ó, todas elas tem 254 nos status. E como é que eu fiz para juntar? Para poder juntar no final? Eu tenho uma de cada status, né? Então eu cruzei a vida com melee. Elas são clone porque eu deixo as originais guardadas para a gente não perder. Eu vou mostrar para vocês onde estão todas as gerações, não, todos os passos a passos que a gente fez para poder chegar nesses status, né? Tem lá de vida, tem de melee, guardada, tem de estamina, tem de peso. Tá tudo guardado no nosso negócio, até porque eu uso elas para poder gerar pellet para nossas gás. Então estão tudo lá dentro num terminal. E tá aqui, ó. Melee com... Eu cruzei melee com a vida. Isso é essa daqui, né? Melee mais vida. Vou mostrar aqui essas três para vocês. Ó, as mutações estão assim, ó. Tá vendo? Nós só temos só isso aqui de mutação, tá estourado, né? Tá mais de 20, mas... Só temos só isso de mutação porque foi feito todos com mutator desde o zero. E mutator, vocês sabem, que a gente faz aqui 5x de mutator, nós subimos 10 status acima. E esses 10 status acima só contam 1 de mutação. Então por isso que a gente consegue chegar nos status 254 com apenas 24 mutações aqui do lado do pai, né? E 25 do lado da mãe. 24 mutações apenas e a gente conseguiu chegar nesses status todos, esses 254. Se fosse feito sem mutator, com certeza estaria, sei lá, mais de 200 aqui, né? Pra poder... Porque de 2 em 2 demora muito mais do que 10 em 10. E contaria... Cada 2 contaria 1 de mutação. Aqui cada 10 conta só 1 de mutação. Então a gente consegue chegar apenas com 24. Então tá aqui, ó. Foi cruzado aqui. Foi um milhão de cruza, né? Um milhão de coisa. Isso daqui era pra estar muito mais esse número aqui porque ele só vai até 15. Daria, sei lá, 50 cruzadas aqui. E aqui, beleza. O lado da mãe sempre tem menos, né? Vocês podem ver tudo aqui bonitinho. Aqui tá sem nome porque eu não coloquei, tipo, nome de peso, nome de vida nas anteriores. Só no final, né? Porque se ficar renomeando toda hora eu vou ficar maluco. Então aqui, ó. Cruzamos aqui a vida com o milhi. Tá vendo? Aí nasceu... Essa daqui é a que a gente tá vendo agora. A milhi mais vida. Tá aqui. Milhi mais vida. Depois nós pegamos o milhi mais vida. Nós cruzamos com a estamina. E nasceu aqui, ó. Milhi, vida e estamina. Deixa eu mostrar as outras dela. Então aqui também. Tá vendo aqui? Aqui ela já vai com 49 pro lado da mãe. Porque estamos juntando status, né? Então é normal esses status ficarem assim, estourados. Então tá aqui, ó. Milhi mais vida. Que é aquela ali atrás. Que a gente cruzou com a estamina. E nasceu a milhi, vida e estamina. Tá aqui o status dela. Ela tem a estamina, 254. O milhi, 254. E a vida, 254. E depois a gente cruzou o milhi, a vida e a estamina com o peso. Que tá aqui. E nasceu... Ó, todos os status. No final. Tá aqui, ó. Milhi, vida e estamina com o peso. O resultado é essa. 71 aqui. 24 aqui. Tá vendo? Elas estão branquinhas assim. Não era pra ela estar tão branca assim. Deixa eu mostrar as áreas de cores. Elas estão brancas assim porque inicialmente a maioria das nossas cores que a gente tinha era branca, né? Ela sempre muta uma cor. Ela tem cor mutada, mas é numa parte que eu nem sei onde fica. Tá vendo ali? Tem um ciano ali, ó. Eu não sei nem onde é o 3... A área 3 dela, tá vendo? Tem 3 ali. 5 é o ID da cor, que é ciano. E 3 é a área dela. Vocês veem ali. Colors, embaixo de mutations ali. Eu falo assim porque tem gente que não sabe do que eu tô falando. Em cima de health ali, que é a vida. Colors, tá vendo? Aí tem aquelas áreas entre o colchete 0, 2 pontinhos 18. É a área 0. Cor 18 é branca. Então tá branco ali. 1, 18 é branco também. 2, 18. Branco também. 3, 5. É ciano, tá vendo? A área 3 é 5. Mas aí não faço ideia de onde fica a área 3 nela. Não consigo achar o ciano aqui nela, ó. Então pra mim ela tá tudo branquinha. E pra mim não é ruim. Eu acho bonita ela branquinha assim. Agora onde é que tá o ciano dela? Sei lá, velho. Tá por aí. Não sei onde é essa área de cor ciana. Ok. Tá aqui. Nesses status finais. Como que a gente faz pra... Como eu fiz pra juntar? Eu usei um outro mod. Mas vocês teriam que fazer assim. Vocês vão cruzar aqui. A vida... Vocês chegaram no status final, né? Cheguei no status final da vida. Ou cheguei em 100 de vida. Tô satisfeito com a vida. Tô cansado de mutar. Vou parar aqui em 100. Posso continuar depois. Pego aqui a vida. E junto uma vida com o Mili. E faço uma cruz de vida com o Mili. Com 100 mesmo. Beleza. Mas pra poder juntar vocês tem que fazer elas cruzarem, né? As duas. E vocês deixam elas fazendo o filhote. Até... Vocês tem que cruzar até o filhote vim com os dois status. Tipo, o filhote vai ter que nascer com a vida. E com o Mili junto. Mas aí vocês teriam que fazer, sei lá. 10 ovos. Ou 15. Se der sorte. Ou mais, né? Depende da sorte. É tudo randômico. É tudo RNG. É tudo aleatório. Mas aqui nós temos um mod que chama Best Egg Maker. Nossa lista de mods tá toda aqui na descrição. É o primeiro link. É a lista de mods. E também tem a do Roach Havoc, né? Que eu lembrei agora de falar porque eu falei da descrição. O Roach Havoc é o nosso afiliado. Nós temos parceria com eles aqui. Nós recomendamos o servidor deles porque é de ótima qualidade. E é muito bom. E é um servidor que a gente usa sempre. Nunca tivemos problema. Então se você quer um servidor de Ark. Tá de Roach Havoc porque é muito bom. E vocês não vão ter problema. Eu garanto. Eu nunca tive. E quando eu tive alguma coisinha. Eu falei com o suporte e foi respondido tipo em 10 minutos. É até espantoso. Parece que sempre tem um cara lá. Parece um robô, velho. É muito bom o suporte dos caras. Tá aqui. Esse aqui é o Best Egg Maker. O que ele faz? Ele... Você... A Coruja bota um ovo. Eu posso até fazer. Eu vou demonstrar pra vocês. Deixa eu botar pra cruzar. Esse vídeo não é só de genética, tá galera? Nós vamos andar com o nosso Dark Star já já. Só tô fazendo isso aqui pra poder a gente completar o último vídeo que eu fiz. Um vídeo que eu tô gravando depois de uns 3 dias. Depois daqui. Nossa. Vou guardar aqui no meio das Coruja. Elas estão cruzando. Tá vendo ali? Elas estão fazendo aqui. Elas vão fazer um ovinho bem rápido. Beleza. Estão fazendo um ovinho bem rápido ali. E eu vou colocar aqui pra demonstrar pra vocês. O que ele faz? Quando a gente coloca o ovo aqui, os pais que cruzaram, ele faz uma varredura no status dos pais. Ele tem uma área de varredura, né? Os pais tem que estar perto dele quando cruza, né? Tem que estar perto desse mod, dessa estrutura. E aí ele faz uma varredura no status dos pais. Ele vê os status dos pais, os melhores status. E ele vai dizer pra você, ó. Esses pais aqui, um, ele tem muita vida, muito boa. E esse aqui tem a... A estamina muito boa. Ou no caso é o melee que a gente tá cruzando. Tem a vida e o melee. Pô, vamos... Dá pra você... Os pais estão aqui. Tem esses status. Então você pode fazer aqui, ó. Make Best Egg. E eu vou juntar pra vocês, pra você, esse status melhores dos pais. Aí ele junta. Você clica aqui em Best Egg Make. Ele vai juntar pra gente os melhores status dos pais no filhote. E você só precisa fazer um ovo com esse mod aqui. Então é esse mod que serve pra isso. Pra juntar status. Agora se for de gestação como meus Managarm, vocês estão lascados. E vai ter que fazer da maneira Vanilla. Sem mod. Esse é um mod pra isso. É Best Egg Maker. O nome dele é Best Egg, eu acho, Nostinho. É muito bom. Esse mod é funcional pra caramba. Eu tenho dois dele aqui. E a gente também, quando cruza um ovo, a gente pode ver os status antes de chocar o ovo. Se você quiser chocar... Se você vê que o... Você vê, tipo assim, o que que tá dentro do ovo. Vamos dizer assim. O filhotinho, como é que ele vai tá quando ele sair do ovo. Você vê antes de chocar o ovo, você sabe os status do filho, entendeu? E você tem que fazer isso pra poder juntar, né? Você bota ali e vê isso. Mas eu não faço dessa maneira. Eu deixo eculodir porque... Não precisa aqui. Tá tão rápido a incubação. É, fica mais demorado no caso, né? Ó, 90% é... Não, pra mim não, porque quando ele já bota, eu já pego e eu jogo lá. É. Dá pra fazer isso, sim. Vamos... Vamos botar pra fora aqui o nosso... Eu fiz o outro porque eu tenho um clone, né? Eu sempre tenho um... Eu gosto de fazer um clone porque... Fica com... Uma reserva, né? Uma reserva. Deixa eu pegar a sala dele aqui. Nós vamos testar o poder desse aí. Esse aí é a promessa do mod, né? Que é... Pra ser o bichão mais forte do mod. Se eu não me engano, né? Vai que tenha... Coisas melhores. Também a Temari que joga aqui no servidor com a gente, no nosso servidor aqui. HPB também joga. O Galo Céu também joga, amigo do HPB. Abelão. O Imperador jogava. Eu acho que tem uma paradinha. Ele... A Temari falou pra gente que... Tem um... Como é que fala? Tem um Pego Max Tax. Evo Pego Max Tax no... No Terminal Hard. Que é onde a gente faz o Evo Comp. No Terminal Normal. Tem um... No Terminal Hard tem outro. E eu não sei se aquele bicho lá vira um Dark Star melhor que esse daqui. Eu não tenho certeza. Mas pode ser que sim. Porque... Aquilo que eu vi que ela me mostrou ali. O bicho já tem umas... Já cobra bastante. Já é bem caro as evoluções dele de começo, sabe? Ele vira um... Ele começa a pegar o Max Tax. Depois vira um... Um Micro Raptor. Acho que é isso. E aí... Tá pedindo um bagulho bem caro lá já. Pra poder fazer... Essência de bosses de hard. Caramba. Eu achei... Sei lá. Achei que... Eu acho que pode ser que vire um... Um Dark Star melhor que esse aqui ainda. Então nós vamos ver esse daqui. E talvez depois a gente... Já comece a evoluir o próximo... Evo, né? Pra ver se ele vira esse daqui mesmo. Ou se... Vai que ele vai... Ver uma versão melhorada do Dark Star. Também temos aqui... Eu esqueci já de falar. Mas o Coruja tá fazendo. Já fez o filhote, eu acho, né? Quase certeza. Então nós vamos... Desligar o Mate aqui. Não precisa mais. Nós já botou o ovinho. Eu acho que botou, né? Deve estar lá pra cima. Fica aqui, meu... Ó. Peguei. Descer aqui. Antes de o... Antes de você chocar o ovo... Você tem que ver a parada. Você tem que fazer isso antes de ecladir. Não dá pra fazer no filhote. Tem que fazer aqui, ó. Bota o ovo aqui. Tá vendo? Ele vem ali, ó. Ele tá dizendo ali que... Os pais têm... O pai... A mãe e o pai, no caso, tem ali. A vida tem... Tem vida 254 e o milho é 254. Esse ovo nasceu só com a vida, no caso. Tá vendo? Ele já tem essa vida. Aí ele viu... Tem um... Ó, tá vendo? Ele tá vendo que tem um ancestral aqui na área. Tá vendo? Achou dois. Tá vendo? E aí ele tá dizendo que tem um... Um... O pai... Ele tá dizendo que o pai tem um milho melhor que 38. Que é o que puxou da mãe ali, ó. Vou mostrar pra vocês. A mãe provavelmente vai ter 38 de milho, né? Ó. Ela tem a vida 254 e o milho é 38. E ele viu que o pai tem 254. Então... Esse aqui puxou só a mãe, no caso. Ele tem a status da mãe. E aí nós fizemos aqui, ó. E ele também vai aumentar o level máximo pra poder, né? Que é normal. Quando aumenta o status, o level também sobe. Então vai subir o level pra 654. E... Vai pegar o status do pai. A gente vai aqui, ó. Make Best Egg. Beleza. Tá vendo? E aí... Ele já está com 254 de milho e 254 de vida. Ele apenas juntou o status dos pais. Entende? E aí a gente só dropar aqui, ó. Esse aqui, filhote, vai ser da... Não, não vai ser da card, não. Porque eu tenho que... Teria que juntar muito mais status. Mas eu vou fazer uma cruza desse com esse. E vocês viram aqui... Eu acho que vocês repararam, né? Que eu abri o inventário. Tá vendo que eu tenho um milhão de corujas aqui no inventário? Mentira, não é um milhão. É só 73. 72. É 72. Essas aqui já são corujas. Essas aqui são como essa daqui. Essas aqui são todos os status. Já juntos. Eu deixei essa cruzando com a Edvige. Que é um clone dessa daqui. Eu clonei essa daqui. Foi bem caro. Porque essa corujinha se leva a 1097. Foi acho que 50 mil shards pra fazer esse clone. Juntei... Eu peguei aquela com essa. E eu cruzei os clones. Eu mudei o sexo de uma delas. Acho que foi dessa daqui pra macho. E cruzou com a minha corujinha que eu uso. Que é a Edvige. Que eu separei pra mim usar. E ela já está opada no máximo. Ela fica a 1170. Tá vendo? Eu levo a dela. Eu cruzei com ela. E deixei fazendo 73 ovos. Simplesmente. Como elas já são iguais. Idênticas. Mesmo status. Quando você cruza. Elas idênticas. Não tem como nascer diferente. Sempre vai nascer as mesmas coisas. E não vai mutar mais. Porque elas já estão super estouradas. Tá vendo? Não vai mutar mais. Então vai nascer sempre filhotes idênticos. E eu deixei ele fazer 72 ovos. E coloquei todos no chão. Dei poção de esteroide. Que é o nosso... Do mod aqui do Ternal. Então a poção de esteroide. Ela fica com imprinte 100% na hora. Filhotinho. E dou uma gruba pra crescer. Aí eu boto a sela. Guardei a sela. Porque sobrou um pouco. Sobrou umas 3 ali. Guardei a sela já. Que tava me pesando. Não consegui nem montar na coruja. Pra poder manobrar aqui agora. E já coloquei sela nela. E já botei na pokebola. Já com imprinte 100% e tudo mais. E... Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês aqui. Cadê? Ó, já foi pego o filhote, né? Esse filhote aqui é o que a gente acabou de fazer. Deixa eu pegar. E vou lá no nosso cryofreed. Guardar essas corujas aqui. Ó. Esse aqui é o filhotinho que nasceu agora. Tá vendo? Vida 254. E o 1.254. A gente juntou. Tá aqui. Usa essas trajes dele. Vida e mili. Tá vendo? A gente só fez um filhote. E usamos o make best egg pra poder fazer isso. Vocês viram que na primeira vez que a gente fez a cruza. Só veio o status da mãe. Não veio da mãe e do pai junto. Então sem o mod vocês tem que fazer isso. Tem que deixar cruzando até vir o filhote premiado de vocês. E aí quando nasceu mili e a vida. Vocês pegam mili e a vida e cruzam com a estamina. E quando nasceu mili e a vida e a estamina. Vocês cruzam com o peso. É assim que se faz. É assim que monta o Megazord. Entende? Aqui eu vou colocar... Aqui eu costumo colocar os scryo... Os scryo que estão... Tá dando essa coisa por causa da porta. Não consigo acessar direito. Mas eu costumo botar os vazios aqui. Vamos filtrar aqui. Vou colocar. Não vai adiantar filtrar tudo porque tem corujas aqui dentro. Vou colocar eles aqui. Esse aqui são os vazios, né? Vou deixar eles aqui carregando para a gente usar depois. E eu já tenho lá o cryo-free de certo das minhas corujas. Que estão aqui na minha mão. 72 corujas. Aqui tem managarme. Aqui estão. Aqui ó. Genética. Managarme genética. Aqui são os managarmes que a gente fez, né? Tem o de vida. Com mais vida, né? Tem o de estamina. Tem o de peso. Tem o de melee. Tem os wilds. Que foi usado. As fêmeas wilds. E aqui também tem o mine. Que é o que... Estão com o status máximo. Mas esse mine aqui, ele é ultrapassado. Ele não tinha um dos status que é o peso. Esses aqui são os top zero. Tá vendo? Ele tem 2.189 de peso. Ele tem 1.942 de melee. Ele nasce no level 1.125. Ele não tem... Ele não tem nenhum status upado. Ele só tá compreendendo 100%. 51.000 de vida. 7.000 de estamina. E é isso aí. Peso, melee, estamina e vida. Level 1.125. É o nosso managarme. Nós temos dois aqui. Esse aqui é o original. Né? E esse aqui é o clone. Acho que é isso. Ou não é? Aqui não mostra se é... Não, esse é o clone. E esse é o normal, né? É isso? É, é isso mesmo. Ele mostra assim. Entre colchetes e clone. Tá vendo? Então nós temos dois aqui. Mas esses aqui não são usados. Esses aqui são aprendidos pra procriação. Se eu quiser fazer mais. Eu cruzo esses dois e sempre vai nascer o nosso managarme. Aqui nós temos 72 managarme. Tá vendo? Aqui eu boto o massivo managarme. Porque aqui tem 72 managarmes prontos pra uso. Tá vendo? Nós temos aqui um monte de managarmes já prontos. Com aqueles status ali. São tudo filhotes dos filhotes. Deve estar cheio de mutação. Estouradaça. Mas é só pra multiplicar, né? Pra ter vários. E nós fizemos a mesma coisa com a coruja. Tá aqui a nossa coruja genética. Aqui, ó. Eu não coloquei aqui dentro ainda. Porque elas estão lá no nosso coisa ali. Que eu vou mostrar onde que tá. Elas estão produzindo pellets pra gente. E aqui tá o lugar que eu vou colocar todas as nossas corujas. Que é aqui, ó. Os no... Eu não sei falar isso. É coisa que o cara até concordiu que a pronúncia tá errado. Mas eu bugo falar esse all, all, all. Eu não sei como é que a pronúncia, velho. É uma... Parece que tá morrendo. É... Vamos filtrar aqui, ó. Por coruja, né? Vamos jogar pra dentro. Todos de uma vez. Tá vendo? Nem coube. Eu acho que... O que é isso? O que aconteceu? Porque eu tinha botado 72, mas... Será que eu fiz mais 72 e não vi? Tem mais coruja aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou 8. Ué, mas eu jurava que eu tinha colocado... Eu tinha feito 72. Ah, eu fiz 72 ovos. Só que tem os gêmeos, né, velho. Puta, meu Deus. Eu fiz 72 ovos. Só que tem gemos. Mô, eu tenho um monte de coruja pra você aqui. É... 72 ovos, mas acumulado esse gemo. Então sobrou, tá ligado? Foi isso. Ó, tem aqui 300. Porque os pellets... A galera que pergunta por que a Kali ganha as coisas de graça, eu ajudo a Thali fazer 70. Ajuda, ajuda. A Kali também me ajudou com um dos status do Denonaka. Ela fez um inteiro pra mim de estamina, né, amor? Ah, eu vou fazer de peso agora. Ela vai fazer o de peso. Ela já fez. Eu vou mostrar pra vocês ali. Aqui nossa coruja. Ela... Ela... Aqui tem... Aqui dentro tem, ó. Aqui tem um monte de coruja, tá vendo? Aqui tem as corujas de melee, que foi usado no melee. Essa daqui é 254 de melee, tá vendo? É a última. Essa daqui que eu vou botar naquele coisa lá de genética. Eu tenho que pegar ela e colocar no cryopod. Vou fazer isso depois. Tem um de estamina aqui. Ó. Deixa eu ver se é essa daqui... Não, ela deve estar em primeiro. Ó, 254 de estamina, tá vendo? Ali. Ela é roxinha ali na segunda coisa. Estamina. Essas daqui vão pra lá, que são status separados. Vocês vão pra aquele cryofreed lá, pra ficar tipo eternizada. Eu guardo assim. Essas daqui... Essa daqui é uma pasta de vida. Ela tá aqui, a femezinha. Eu tive que mudar até o sexo pra poder cruzar. 254 de vida. Essa daqui é de peso. Cadê? Essas daqui são originais, tá, galera? Que estão lá embaixo, são clones. Essa daqui é de peso. 254 de peso, tá vendo ali? Embaixo de food ali, ó. Então, tá todas aqui. E essas daqui são as, né? As... As que foram usadas na cruza. Tem até mais, porque algumas já estavam aqui produzindo pellet. E algumas dessas daqui a gente usou pra... A partir daqui pra cá, eu acho. Que a gente usou tudo pra procuração. Essa daqui é aquele macho que tava cruzando. Lembra? Do começo, ó. Eu acho que é aquele mesmo macho, não lembro. Ou já é outro. Tá vendo? 45 de vida. Sei lá. Não lembro direito. Mas ele é Wild 150... É outro, porque o outro era 145, né? Wild 150... E... Wild. Wild, ele era só pra... Foi um dos primeiros pra gente poder fazer a procuração. Deve ter sido um desses outros stats que eu fiz. O de melee era aquele com 38, né? E aqui tá lotado de pellet. E aqui tá configurado pra... Elas ficam aqui dentro, botando pellet, tá, galera? Elas ficam produzindo aqui dentro. Isso aqui é uma otimização da nossa base. E isso daqui transfere... Pellet pras gachas. As gachas ficam tão cheias, né? Porque eu botei pra transferir 30. E tá sobrando aqui. Tem 300 slots lotados de coisa. E já tem 30 pellets na gacha. Aí ele não vai deixar descer de 30 da gacha. Mas é isso aí. Vou subir aqui. Deixa eu vir aqui. Tá aqui os nossos bichinhos que eu tô fazendo. Esses aqui vão ser pros bosses. Talvez o próximo vídeo seja disso. Eu vou fazer... Eu vou ter que juntar o status desses bichinhos aqui. Desses... É... Como é que fala? É... Deinonaico, né? Vou juntar o status de Deinonaico. A cara ainda tá fazendo o peso dele. Se a gente quiser montar. No caso, a gente não vai montar. Então já dá pra usar. Nós temos aqui a vida, 254. Nós temos aqui o melee, 254 também. E aqui temos a estamina, 254. Que é aquele que fez. Tá vendo aqui? Bonitinho aqui. Esse verdinho, um rosa e o outro. Os... Os... Velona foi o que eu fiz. É... Vida do Velona, 253. Esse aqui eu não sabia ainda que não dava pra chegar... Que 255 bugava. Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz pra chegar no 250. E eu não sabia ainda que o 255 bugava. Que não podia. Então eu tive que regredir um nível de mutação, né? Pra 253. Eu peguei um anterior. E ficamos no 253. Os outros já fiz 253. Que esse aqui já tava meio pronto também. Era 11. Era ímpar. E esse aqui foi depois. De estamina, né? Foi o último que eu fiz. Então já botei. Peguei um com status par inicial. Que chega a 254. Tá aqui. E tem que fazer um de peso. Talvez. Mas eu acho que besteira. Velona não é pra... Precisa ficar andando por aí o tempo todo. Ele é pra casos específicos. Esse é um dos bichos com mais dano do Vanilla, tá galera? Esse é muito forte. Esse bichinho. Ele arregaça. É muito bom. Nós vamos levar ele pra fazer os bosses do Valgueiro. Quero mostrar pra vocês os poderes dos bichinhos com mutação. Com genética. Nos bosses. Nós vamos levar Denonaico pra fazer boss, tá? Nós vamos nem levar Rino. Só Denonaico. Eu vou levar um Velona. E um Yutiranus, tá? Só isso que eu vou levar. Mas nós vamos levar bastante Denonaicos, né? Não só esses. Mas eu acho que só aquele Velona ali já arregaça aqueles bosses lá. Porque ele é muito forte. Vamos subir aqui no nosso... Nosso bichão doido aqui. Eles são Vanilla. Eles são Vanilla, sim. Eles são Vanilla. Nós não vamos levar eles com nada. Tipo, só a cela. Talvez uma celinha melhoradinha. E vamos levar... Caraca, esse bicho não passa aqui, viu? Meu amigo, pera aí. Deixa eu pegar. Nós vamos levar... Talvez uma celinha melhorada. Não vou nem colocar aquela armadura do mod. Aquela que é mais roubada ainda. Que ocupa no slot do costume. Esse slot aqui. Não vou colocar essa daqui também. Porque esse fica muito roubado. Muita defesa. Mesmo assim, não adianta nem botar tanta armadura. Porque o dragão... O dano de fogo... Ele passa pela armadura. Então não adianta. Mesmo assim... Os macacos e a... Antíquilo não vai dar menos... Vai dar muito... Vai dar dano negativo, praticamente. Vai dar zero se eu botar tanta armadura no bicho assim. Então é muito roubado. Eu quero fazer mais ou menos um teste Vanilla, tá ligado? A gente vai nos bosses dar uma brincada de Dano Naico. E vamos ver o poder dos bichinhos, né? Dos Dano Naico. Viu o quanto de dano esse bicho dá sem fazer nada? Sem um par nenhum, tá? 536 mil. Só que, tipo assim... Eu acho... Ele é mais forte que o Mana... Ele é feito para ser mais forte do mod, né? Um dos mais fortes do mod. O Managarm tem muita genética. Esse aqui não tá com genética feita. Mas ele também não vai subir muito mais com genética. Porque já tá quase tudo no talo. Olha isso. 253, 256... 149, 161, 138, tá vendo? Mas ele de começo... Ele já começa assim, tunado, né? Parece que já tá feito genética. 140 milhões de vida. Nosso Managarm tem 254 na vida e tem 37 milhões. Só que esse aqui é 1 giga, né? Esse aqui é para ser top. Mas em Dano e Mobilidade, eu acho que o nosso Managarm ganha. Porque ele pode fugir a qualquer momento que ele quiser. É super rápido o Managarm, né? E também, quando ele... Esse aqui dá uma mordida, tipo assim... Ele vai chegar, acho que a 3 milhões por mordida. Só que o nosso Managarm não dá só... Quando bate no boss... Ele não dá só 900 mil, né? Em bicho normal, ele chega até 14 milhões. Só que ele não bate só 900 mil no boss. Assim, quando bate em cima, quando cai. Ele bate vários hits de 900 mil. Então, passa de 3 milhões, né? No caso nosso, tá, galera? É, com o Managarm com muita genética, tá, galera? Não, amor. Tô falando por causa que... Tô nerfado. Tá aqui. Ah, tá, sim, sim. É, o Managarm normal... É um... Normal não, né? Um Managarm Prime, né? De Eternal, que a gente tá comparando, né? Em outro servidor, que não esteja modificado como o nosso. Que eu fiz até um vídeo, que se você quiser desnerfar o seu Managarm, tem lá. Eu vou usar que eu vou pra você baixar. É... É o título do vídeo. Se você quiser, vai lá. Então, o Managarm nerfado não vai dar vários hits quando pousa em cima do mob. Quando ele dá aquele dash em cima. Quando ele dá em cima do Dino, ele não vai dar aqueles vários hits. Ele vai dar um só. Porque eles nerfaram esse hit de... O point damage. Quando você bate, dá uma porrada de hit. Ele não vai conseguir fazer isso. Mas o nosso aqui faz. Então, ele fica mais forte que o dano do Dark Star por mordido, assim. Eu acho que fica. Não é... Mas eu... Lembrando que o Dark Star, se você fizer uma genética como o Tado do Managarm, ele vai ficar mais forte. Ele é feito pra ser mais forte. Não tem como. Ele é muito forte. Esse bichão aqui. Deixa eu botar um melee nele aqui que vocês vão ver o poder do bicho. Ele já começa com 140 milhões de vida, pô. Como se você mais ou menos 737. Muito forte esse bicho. É o bichão. Essas costas dele aqui, parece camurça, né? Esse... Põe um colchão nas costas dele. Ah, ele tá dando 800 mil de dano. Ele deve bater uns 3 milhões mesmo. De dano. Por mordida, né? É um carro no Corrupto. Esse aqui tá fazendo aqui. Eu quero achar um lugar pra mim subir, irmão. É você aqui, irmão? Caramba, 1 milhão sem o par? Não, não tá o par do máximo. Mas você tá com o Antimod? Não. Não, ele vai dar muito dano. Ele vai dar 3 milhões ou mais agora. Em mob normal, ele vai dar uns 5. Eu acho. Ele tá com 2 mil por cento. Imagina continuar de... A poção de XP. Deve bater. Bater 10. 14. 15. Nossa. Você mostrou os status pra galera? Lá no XP. Efetividade? Dele? É. Já. Não te falei que ele tem um monte de coisa? Ele já... Parece que é um bicho já feito com genética. Ele já vem entornadíssimo. Comecei aqui. 1.400. 1.400. Deixa eu ir pra cá. Comei tudo aqui. 270 prime. Pegou esse dragãozinho. Esse dragãozinho compensa formar com a picareta, mano. Veio 900. 1.000. A gente faz os DNAs do negócio lá é bom. Vou botar mais. 9. 9 levels. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente dar XP pra ele. Acho que não tem não. Deixa eu ver aqui. Tem o dano de fogo. Tem um cuidado. O dano de fogo pega na galera. Oh. Left click. Right click. E C. Esses são os ataques dele. Esse C. Deve XP aqui. Tem um monte de função. Não apareceu nada. XP. Ótimo. Eu botei e XP, não foi? É só XP, né? Tô pegando. Beleza. Acho que eu dei uma pancadinha aqui no microfone, galera. Foi mal. Tava digitando o treco. Deve fazer um barulhão, né? O seu ranco. Pegar aqui o XPzinho. Muito bom, ó. Não vou botar vida nele, não. Porque giga se eu pra me livre. Ele tá ganhando um quadro de XP. Você tem que matar os bichos agora. Não tá, não. Tá aparecendo aqui quando eu boto o... Ah, tá nele. Lá em cima, é verdade. Aí eu tô ganhando mais XP. Tô com nada. Eu acho que já tava, né? Que eu usei umas poções antes. Ah, então essa poção não dá XP. Você tem que tomar ela e matar os bichos. Não, dá XP sim. Porque quando ela já dá um XP, ainda tu fica buffado ganhando mais. Porque na hora que tu come ela na hora, assim, insta, você já ganha ele. Esse bicho toma dano de queda? Tá errado. Spawnou um aí? Pega as duas, hein? Ó, peguei uns eletrônicos, um shard ali. Esse giga é bom pra caramba, né? Você é louco. Esse giga é muito maneiro. Rápido pra caramba. Nós vamos fazer os bosses hard com ele depois. Testar, né? Ele vai fazer... É, pra isso que... É, sim. Tem que ser. Olha o dergãozinho, olha o dergãozinho. Ele gostou de você. Olha que nice aqui. Calma aí, cara. Caraca, cara grosso. Pô, o giga matou ele com... Com o rabo, velho. Eu mordendo assim pra frente e... Ah, daqui ele. Não, esse é o outro. A área da mordida dele é tão grande que nas costas ele dá dano. Deixa eu testar aqui o espalha só. Ó. Se liga. Não, não tem um outro nome. Ó, tá vendo? No pé ali, ó. Pegou o dano. É muito forte. É muita área que ele morda. É isso. E ele também... Vamos testar o fogarel dele aqui. Por quanto que dá... Por quanto que... Se dá vários hits. Ou é só um. Deixa eu ver. Ué. Entendi, foi nada. Ah, ele se mandou coruja. O coruja não é... Águia, né? Ah, essa gente tá vendo essa aqui é a antiga, né? Do... Do arco, é antigo? Ah, mas ela fica... Fica vindo pra sempre? Um monte de águia? Mande atacar. Elas são level 3 mil, né? Caraca. Olha o status dela. Mas ele não faz outra coisa além disso? Olha o status das águias, mano. 180. Caramba. Não, eu pensei que ele... Ele toca fogo. Era pra ele tocar fogo, né? Ele toca fogo, eu acho. Ele toca fogo sim, mas não é aquele... É aquele danozinho, mais ou menos. Ele é tipo um... Ele é tipo um infernal, né? Já, de começo. Ele é infernal, né? Olha, tipo, ele toca fogo nos bichos que chegam perto dele, tá vendo? Chegou perto dele, pega fogo. Olha lá, o bicho tá morrendo. Só de chegar perto. Deixa eu dar essas águias aqui que quebrar os bichos na porrada ali. Vai, vai. Aí, foi lá. Vai lá, galera. Vai. Aí, foi agora. Olha quanta águia. Daqui a pouco ela despawn na hora que chegar lá. Ó. 18 mil de dano. Sumiu. Sumiu. Nem a águia, tá vendo? Falei, vai despawnar quando chegar lá. Você bota uma aí. Ataca o bichão. É maneiro de ter as águias, mas elas não são tão topas. Tô muito lerda. É. Ah, não consegue pegar. O legal que eu vi é que elas não ficam te travando. Elas passam por dentro. A maioria dos modos que faz esses bichos de ficar simulando aqui, ninguém usa porque você usa e fica travado. Comi esse espino aqui. Peguei de longe. Tem mais poção aqui, hein? Vou botar um XP aqui. Ó. Aí, tá vendo? Na hora que eu usei, já pega. Ó o tempo, tá acumulando, parece. Cadê? Me dá mais XP. É. A gente podia ir lá nos ancestrais, mas é longe. Cadê? Ah, deu um level só. Deve estar ficando meio duro, né? Nossa, as águias ainda estão aqui matando o dragão, ó. Não é, velho? Elas não acertam ele, né? Não, estão com pouca vida já. Elas vão disparar antes de matar ele. Ah, já está. Deixa eu ver aí. Liga aqui o macro da mordida aqui, ó. E vai embora, só correndo e comendo o mapa inteiro. Olha isso. Tá louco, velho. É uma máquina de fazer carne, ó. Segura o shift, vai pra frente e vai embora. Só vai passando por cima. É muito, muito maneiro. Parece um trator. Queria ele não morreu, não? Ah, morreu sim. Um bicho de evolução. Maneirassa. Tem que evoluir muito pra chegar nele, mas... Depois que você pega ele, já era, né? Zero mod, galera. Mata o mapa inteiro. E aí. Isso daqui. É grande, né? É maneirassa. Eu gostei pra caralho. Comparado a aquele robô lá, né? O Bionico, esse aqui é muito top, né? Mas aquele lá, tipo... Ele é fácil de conseguir. Não é pra ser um endgame mesmo. O... A caveira ali, né? Mas nós já estamos com 32 minutos de vídeo, galera. 32. E talvez eu dê um corte ali no meu pra não ficar tão... Tão grande assim. Ó, aqui entrou a sala. Deu um retorno aqui, meu amigo. Retornada. Mas tem muita vida. A única coisa que pode matar ele é os danos em porcentagem. Bicho de gelo, bicho de... Que queima. Essas coisas assim. Aqueles bosses lá que soltam aquele fogo lá de... Sei lá o que. Que aparece aquele aqui lá em cima. Você começa a morrer. Mas aí, se essa morte, você der mole. Porque você pode usar as poçãozinhas de... Aí um dia só aí em cima dele, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou... Não vou até lá, não. Porque... Muito longe. E a gente vai... Ia matar umas caveiras boas lá, entendeu? Dá mais level ainda. Mas ele já tá quase level máximo. Nós vamos usar ele pra matar uns bosses hard depois. Pra gente fazer umas paradas legais. E também vamos ver a parada pra gente evoluir o... Aquele... Aquele evo lá. Que até a Mari deu sugestões pra gente fazer. Vai ser maneiro. Eu acho que ele fica... Eu acho que ele virou outro Dark Star. Mas eu não sei como é que vai ser o Dark Star. Se ele é mais forte. E se é um Dark Star mesmo, né? Tenho dúvida. Mas se for, vai ser mais... Opa! Nasceu alguém aqui. Space Panda? Não sei nem se foi aqui. Foi no mapa, né? Acho que não foi aqui. Foi alguma coisa que spawnou aí? Alguém matando algum bicho? Que spawnou, né? Aparecem esses mensagens ali. Não, a Temari tá aí também. Acho que o HPB também tá vendo agora. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Eternal. Vamos voltar pra casa aqui. Que eu vou juntar os status daqueles... Dei no Naiko lá e da... E do Velona. Pra poder a gente fazer... Os bosses. Eu vou ver se eu faço no próximo vídeo logo, né, amor? Os bosses lá. Fazer o boss... O boss vanilla. A gente já tem as paradas lá. Moleza de pegar as paradas aqui. Ainda mais que quando a gente morde. A gente pega todos esses negocinhos, ó. Tá vendo? Esses itens que a gente usa pra fazer boss. Cadê? Essa coisa aqui, tá vendo? Negócio de pinho. Esse negócio, tá vendo? Vem tudo, ó. Todos os bichos que a gente mata, vem um monte, ó. Tá vendo? Tem Alpha, tem Prime que a gente mata. Que vem vários itens desses de coisa. Eu tenho vários na base também. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Eternal. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.